E aí meu povo, meu nome é Caio, tô aqui no YouTube do Checkmate pra resolver algumas questões do Enem de 2022 com vocês, em particular agora a questão 175 da Prova Azul. Então bora pra mais uma! Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente os números que representam a quantia com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi... Pessoal, aqui não tem muito segredo, 1,350,000, letra E. Não tem nem muito o que eu falar, acho que essa foi uma das questões mais tranquilas da prova. Espero que você tenha acertado e qualquer comentário é só colocar aqui embaixo. Até a próxima!